espiazinha vermelha aí ó probleminha básico que custa um balaio de dinheiro tamo junto com a banda canal clandestino channel deu problema no filtro dpf né particulado ali filtro lá das quantas passamos o computador e tudo requer manutenção manutenção no filtro particulado manutenção filtro particulado é trocar já ligamos na escane para saber quanto que custa 700 e lá vai uns quebrados para cada filtro v8 eles são dois não é só um dois e na parte da frente do catalisador nem é na parte de trás e precisa de uma ferramenta digamos especial lá para tirar eles ou seja é pura bucha estamos aqui na cidade de Spaulding acabei de descarregar aqui agora vou descer ali para Corby de Corby vamos para Sittenberg vamos carregar congelado já liga a geladeira ali menos 30 para chegar lá geladinha hoje tá um calorzinho top aqui 20 tá marcando aqui 24 graus 24 graus na Inglaterra é ouro em não acontece sempre não chega lá a gente fazer minha busca de ver onde a gente acha esse filtro se consegue achar mais barato se não vamos na a marca mesmo né cara do céu o que que esse cara tá fazendo e aí é o são os filtros mais um kit de juntas né de vedação lá os treinos tudo e aí é dinheiro né hoje eu conversei com o dono de uma empresinha e para lá no Dave lá falou que tá abandonando o transporte vai abrir sei lá um restaurante não entendi bem que ele vai querer abrir lá mas chegou um ponto que sei lá né tá difícil trabalhar o custo é muito alto em cima manutenção tudo né motorista e aí o custo é muito alto em cima manutenção tudo né motorista e aí você começa a trabalhar beleza esse mês eu tive 5 mil de lucro o mês que vem e tem que comprar uma peça tá vai 4 mil pronto sobrou 2 no outro mês você faz mais aí uns mil de lucro aí que pega um período baixo aí alguma coisa né que acontece pronto dos dois que tinham sobrado mais um 3 ficou 3 na mão aí vai lá quebrou outra peça um acidente alguma outra coisa pronto lá vai mais 5 ficou 2 no prejuízo e assim vai indo literalmente o famoso troca figurinha ganha 5 manhã perde 3 depois ganha 2 e depois perde 4 vai aí fica no zero a zero depois vai lá faz mais uma erreca e perde mais uma ou seja é ganhar de colherzinha e perder de balde né e por incrível que pareça um negócio que movimenta a economia dos países tudo aí tudo quanto é canta Europa tudo é tudo movimentado em cima de de caminhão né caso que as rodovias daqui é tudo completamente cheia de caminhões né é mas tem o trem tem que faz uma parte né e a outra parte aí as vans aí transporte também aí mais caminhão olha lá o tanto de parada ali olha o tanto de carreta lá embaixo olha lá mais aí outro olha o tanto de caminhão lá dentro olha outra van ali carregando alguma coisa olha aí mais um caminhão tá lá o caminhão lá embaixo lá na lá na no canteiro ali ó chega na rodovia tem cojechamento de caminhão mas tem o sistema ferroviário mas não dá né não dá é igual agricultor o mundo todo depende né senão você vai comer o que se esse cara não for lá plantar o que que você vai viver falei do agricultor que passou um trator aqui né tá vindo trator aí ó pensa se esse cara aí não estiver plantando você vai comer o que e tem muito agricultor que vive na miséria porque não faz nenhum do pão né trabalha quase de graça né o caso da França lá que deu aquele problema todo lá brigando pra né ter os direitos respeitados e tudo transporte vai naquela míngua chegou um ponto de pensar que acho que caminhão é tipo um brinquedo de menino crescido o cara sofre pra porra ele vai lá te dar um monte de coisa aí ao mesmo tempo vai lá e te toma tudo aí ele vai lá te dar mais um pouquinho depois vai lá e te toma mas o cara quer ter lá quer ter o brinquedinho pra ficar dirigindo pra lá e pra cá porque se a pessoa né sentar e botar na ponta da caneta assim o estresse que causa o problema que traz motorista taxa o trem mais regulamentado que tem licença e inspeções e nego que rouba diesel nego que rouba carga é motorista que não presta motorista que 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 né não cuida de nada e daí pra pior se o cara parar pra pensar fascinar essa porra não vale a pena não é canseira não é fácil é canseira é canseira não é fácil não é é é é é é eu vou olhar dentro do morris lá que antigamente era só caminhões deles né é é supermercado nessa para casa do morrisons onde a gente puxava a carga o daí puxava a carga lá e perdeu lá Aí passou pra Stolbart Os caminhãozinhos tudo da Stolbart A Stolbart faliu, né? Quebrou Fechou as portas Foi absorvida pela colina Agora tá lá, hoje de manhã Eu fui pegar a estrela lá dentro Aí tá lá aquele monte de caminhãozinho Da colina agora Os caminhões da Stolbart, deles já não tem mais Da Stolbart não tem mais, agora é só colina Aí é outra também Que cresce, né? Tipo, fica grande Fica aquele balai, né? Tipo Potência e de repente Cai também Aí quando cai leva mais uns quantos Aí junto Que mundo de doido Que a gente vive Governo tá cagando e andando pra ti Só mete taxa Regulamenta mais Coloca mais leis Mais coisa Igual colocaram aqui a obrigação de fazer o Teste de freio carregado, né? Ou seja, você tem que ir lá Na mecânica Pagar o mecânico Pra pegar o trailer Pagar o trailer carregado Jogar ele em cima dos rolos lá Fazer o teste de A checagem dos freios E é mais dinheiro Aí fica todo mundo aí Gastando, gastando, gastando Trabalhando pela mesma Tarifa de Cinco, seis anos Atrás Desfaixando de carga Virando pra você e fala assim É, rapaz Infelizmente eu vou ter que tirar dez contas Se eu aí Porque não tá dando não Aí você olha assim E fala Ué, mas pra mim subiu Duzentos É, então dez contas A gente vai ter que tirar Porque não tá dando pra manter Manter eles Manter eles é assim É pegar A informação do ponto A E levar pro ponto B Ou seja, quem produz E o cara que entrega, né? No caso, quem tem Empresa, que tem os caminhões Ele tá ali no meio Aí o custo dele aumentou Só de pegar o telefone E fala assim Alô, você tem uma carga? Oi, eu tenho uma carga Quanto que é a carga? Dois mil Aí ele liga pra você E fala assim Eu tenho uma carga aqui Pro setecentos Aí chega no fim das contas E fala assim É, mas eu tenho que tirar Mais uns dez, quinze contas Aqui porque tá pesado Pra gente, né? Aí de setecentos Vai pra seiscentos Oitenta e cinco E já botou mil Lavar a cacetada no bolso Só de fazer a ponte Entre um e outro E eu sou daquela opião Todo mundo ganha dinheiro Em volta do caminhão Só não ganha Quem tem Tem uns caras que ganham também Não vou falar isso não Tem uns caras que ganham Tem Os que tem o creme Do trabalho aí Que teve a sorte De fechar uns contatos bons E tudo aí Ganha, ganha Mas é uma minoria Porque a maioria Sofre pra porra É uma ralação Do caralho aí Pra ganhar Amendoim Chegar no final do mês Você vai lá Na sua conta Tá um punhado De amendoim Em sua mão Esse tamanho É esse Beijo Amor da campada Até a próxima E fumo Você vai lá Tchau